Os acusados foram presos após realizarem mais de 2.500 transições ilegais no sistema do DETRAN, causando um prejuízo estimado em 130 mil reais aos cofres públicos, verbas estas que deixaram de ser arrecadadas para os serviços essenciais do Estado. Os acusados de serem os cabeças do esquema foram presos em flagrante. Trata-se do gerente do CIRETRAN de Orilândia do Norte, Renildo da Silva e Marcondes Ferreira Neres, presos nesta quinta-feira, dia 18, no município de Orilândia do Norte, cidade situada no sul do Pará. As prisões dos indiciados foram efetuadas pela Delegacia de Repreensão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores do Estado do Pará, em conjunto com militares do Núcleo de Inteligência do DETRAN Pará. De acordo com o delegado João Costa, chefe da operação, a equipe recebeu informações que Renildo Silva estava inserindo dados falsos no sistema do DETRAN, com realização de vistorias de outras unidades federativas, sem ao menos os veículos passarem pelas vistorias presenciais no órgão de trânsito, inexistindo ainda todo o processo físico referente a tal operação. Esses cidadãos, o que eles faziam? Eles inseriam dados falsos no sistema do banco de dados do DETRAN. Realizavam transferência de jurisdição, vistorias de outras unidades federativas, sem ao menos o veículo ter pisado nos pátios daqui de Orilândia do Norte. Praticavam crimes de corrupção passiva, pois pegavam dinheiro de particulares para agilizar os procedimentos de transferência de propriedade e repartiam esse dinheiro entre eles, tanto o gerente do DETRAN como o atendente do Sr. Marcondes. Usurpação de função pública, porque o Sr. Marcondes não é servidor público do DETRAN, não é contratado nem conveniado, foi um contrato de boca, um contrato informal. Então, assim, associação criminosa, nós temos uma série de delitos. Então, a organização criminosa atuava basicamente nisso, cobrando valores para agilizar processos de transferência de propriedade veicular e inserção de dados falsos no sistema do DETRAN. No momento da captura, o nacional Marcondes Ferreira também foi indagado pelos policiais sobre sua função naquele órgão, momento em que se desvendou que o mesmo foi contratado de maneira informal por Renildo para trabalhar como atendente no balcão e confirmou não existir nenhum vínculo com a administração pública para trabalhar no DETRAN, pois aceitou o convite de Renildo de maneira verbal. Ao dar essas informações, recebeu voz de prisão por usurpação de função pública. Depois, na delegacia de polícia, confessou que cobrava propina para agilizar processo de transferência de propriedade e licenciamento anual de veículos, variando entre R$ 30 a R$ 100 por veículo automotor. Tudo isso com a gerência de Renildo. Outra delação feita pelo atendente é que, em muitas das vezes, havia participação de despachantes, onde os mesmos levavam diariamente demandas para que os envolvidos praticassem tais ações. Mencionou também que possui a senha de acesso ao sistema de Renildo, onde realizava todas as suas operações com a sua alnuência. Após as prisões, os policiais se dirigiram até a residência de Marcondes, onde foi encontrada vultuosa documentação oficial do DETRAN, sendo tudo apreendido nos autos, em conjunto com os aparelhos celulares dos flagrados. no spatial do colômbico 2020. . . Transcrição e Legendas Pedro Negri